Fala, galera! Beleza? Eu sou esse extremo bem-vindo no próximo episódio de DripCraft Nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft 1.16 Com nossos amigos lindos e maravilhosos no nosso YouTube Brasil No vídeo de hoje, minha gente linda, aconteceu um bagulho muito daora Que mano lajota agora um homem das bufufas Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostinho no vídeo Por causa que os últimos vídeos tiveram muitos gosteis E hoje vocês vão ter uma recompensa Daqui a pouquinho a gente fala mais Só que é o seguinte Se esse vídeo pegar 30 mil gosteis Ainda hoje tem mais um vídeo Antes das 5 horas, 30 mil gosteis e tem mais um vídeo Essa é a meta Agora deixa eu falar um bagulhinho pra vocês Aliás, um tempinho atrás eu comentei que se tivesse muito gostei no primeiro vídeo Tivesse muito comentário, ia ter lajota câmeras E eu acho que vocês estão com saudade Então... Oi! Bom gente, quanto tempo na saudade Mais tempo que eu não gravo com câmera Tô tímido, tô tímido Vocês estão bom mano? Tô com muita saudade de poder chegar em vocês e falar assim Cara, a cara da câmera que era um bagulho doido né Mas já que estamos aqui né Vamos gravar um vídeo com câmera hoje Mas galera, é o seguinte Eu cansei de ser fake E eu tô usando filtro, essa é a verdade Então eu vou tirar o filtro, tá bom? Desculpa, eu menti, tá? Esse show é de verdade Aliás, se vocês quiserem que tenham mais vídeos com webcam É muito importante que você deixe o gostei e se inscreva no canal, fechou? A gente tá quase chegando a 27 mil inscritos Então... Ajuda a foto da lajota, por favor Muito bom né? Olha gente, minha blusa aqui ó Eita, ficou tudo bugada Minha blusa nova é uma legal né Tem uns inscritos loucos aqui Tem uns furor doido né? Zica né? Bem louco E bom, pra quem não tá assistindo a série do Mano Lajota aqui de Dripcraft Você tá perdendo muita coisa Então passa na descrição que tem o lixo completo pra ver todos os episódios Porque no último vídeo nós fizemos La caja de Lola Jota Mano, a nossa... deixa eu até vim da casa igual Pô, vi que tem uma vista melhor Mano, a nossa casa ficou muito fofa, mano Eu gostei demais dela E o nosso amigo Alquinho Ele fez essa subida pra gente que ficou muito boa Então eu gostei demais E eu sei que tá uma casa pequenininha Tá meio simples ainda Mas com o tempo eu quero omitar ela Eu quero fazer uma casa tipo, evolutiva Aliás, por falar nisso também Eu fiz umas cercas E com essas cercas Eu vou demarcar a área que a gente vai usar pra nossa base Pra ninguém chegar e construir aquilo nada né? E ontem quando eu saí do servidor O Alquinho louco na minha casa Ele deixou uma placa Vamos ler a placa dele Oi amigo Você é fofo Assinado Elker Mimi aqui porque meu ontem Fofo, brincadeiras à parte Vamos passar uma cerquita aqui na nossa área? Eu conversei com o Carlinhos E ele falou que daqui pra cima ele não vai usar nada Ele só vai sair pra baixo Então eu posso pegar essa área aqui toda E olha galera, olha como tá todo mundo morando perto Bom, o nosso amigo House Ele havia colocado uma plaquinha aqui antes Daí eu pensei Será que o House vai morar aqui? Daí por via das dúvidas Fui falar com ele Mas ele falou que não Então vamos pegar toda essa área aqui pra nós E foi Terminamos aqui Passamos uma cerquita Não tá perfeitamente como eu gostaria da cerquita Porém já tá dando pra ter uma noção do bagulho, tá ligado? Assim já tá bom Agora aconteceu algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês Uma delas foi antes da construção da minha casa Mas é legal que eu queria que fizesse uma olhada A outra não lembro Mas são bem interessantes Então vocês vão ver agora Uns takes com a mana Ayu Que são bem legais Então, editor, bota aí pra galera ver Ó gente, eu abri o mapa aqui A Ayu tá ali na casa do Night Vamos lá zoar ela Que armadura é essa? Você tá de lobinho Ah, lobinho do drip, né? Fala tu Caraca, tá mó drip Parece um rapper, mano É por causa da correntinha, né? Se tirar você não vai... Ó, quer ver? Não parece mais, né? Não, não para É verdade A correntinha fez a boa Uh, já tá com mochila de diamante Que nem a minha É, tô mochilado Tô mochilado E aí você tem o elastiquinho, né? Quer comprar? Na real Eu vim te oferecer uma coisa pra você comprar Mas antes Vamos fazer ficar de dia pela nossa segurança Vamos Você tem uma cama aí? Vamos dormir na casa do Night? Oi Oi É uma lua crescente A cidade renasc... Parei, 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 parei Ah, não Ó, Ayu Me tira uma dúvida Quantos diamantes você tem? Ah, aqui comigo agora nesse momento Deixa eu ver Ih, número proibido Um, 14? Hum É Ó, outra dúvida Você teve que minerar em linha reta Como que você fez pra achar seus diamantes? Ah, eu minerei em uma linha torta Minerei em linha reta Olha, eu sei que é meio estranho falar isso, mas... Bom, vamos imaginar que esse bloco aqui é um diamante, tá bom? Tá bom E você tá bem aqui, mas você consegue ver o diamante Tá, você não tá tentando me vender a poção que o Tex me vendeu não, né? Mas e aí, como você tá? Você tá bem? Ah, entendi Tô bem, tô bem E você? Tô triste Minha venda não deu certo pelo jeito Mas a minha venda pode dar certo Você quer uma botinha como essa e um estilingue como esse? Eu não tenho certeza Depende, depende Eu posso fazer um test drive? Pode Tá, tá Eu sei que nessa versão do Tinkers mudou Tem que mirar pra onde eu quero ir, né? É Tá, tá, tá Intrigante, eu diria Se você fosse vender, por quanto você venderia? Cinco pila Tá, mas daí eu vou ganhar um elástico novo, que esse aí tá pra quebrar, né? É, cinco pila só a bota, né? Mais dois pila o elástico Dez pila a bota e o elástico novo Tá, fechado A bota tá aqui E o elástico novo eu te entrego depois que a gente achar a minha casa Peraí, tu perdeu a sua casa? Não, é que eu tô procurando um lugar pra morar Onde você tá morando? Ah, isso é bom Cola aí, cola aí Peraí, deixa eu pegar o dinheiro pra te pagar, né? Tô assim, cão aí Tá bom Já já eu te entrego o elástico Não, daí eu já te entrego o dinheiro Ó, pega só Cola aí, cola aí Quanto de vida você tá? Eu tô com... ué, sei lá Tá cheia a sua vida? Acho que sim E agora? Ah, tô com um coração e meio a menos Ah, peraí então Deixa eu te mostrar uma coisa muito legal Vai ficando com pouca vida, vai ficando com pouca vida Você tá com pouca vida? Ó, que legal Vai, mostra Ah, eu ia te mostrar mesmo agora Esse item é muito bom, né? É muito roubado esse item, mano Ó, exatamente aqui é onde eu vou morar Eu vou morar exatamente aqui É bom, né? Ó, saca? Ali embaixo é a casa do Apu Ali é do Brunin E ali vai ser do Delete Aí, a parte que eu achei também que é legal pra você morar Não sei se você quer... Você vai morar quantas pessoas? É, as Craft Girls, né? Tá, então são quatro pessoas e talvez o Foca Que o Foca é uma Craft Girl, mas às vezes não é, né? Isso E o Foca? Tá, então cinco pessoas Bom, nessa costa de ilha aqui Só tu olhar pra frente que tu já vai ver que a vista é linda, né? Eu vou fazer a minha casa bem aqui O que que você acha? O que achou? A costa dessa praia tá saindo por duzentos e os um Muito engraçadinha você Agora que eu já achei um lugar pra você morar qual que você queria Qual? Qual você vai querer? Ah, não adianta Eu vou ter que ficar com esse aqui mesmo Você tá me devendo tudo Eu acho que eu vou te dar Então com esses cinco que você vai me dever Eu já te dei cinco E o cinco que você me deu pela bota já tá aqui E agora é só você me dar E eu te entregar o elastiquinho e tá tudo certo Tá, e bom, é bem legal isso porque mostra que a galera vai vir morar perto Tanto que se eu abrir o mapa agora Ó, a Yu, Judy, Delete, Tex, Elcor, Night, Foca e Pedrux Que tá voltando pra casa dele Aliás, agora que vocês viram esse negócio da Yu Vamos pra lá dar uma olhada como que tá ficando a casa dela Vamos ver se ela fez alguma coisa E vocês viram, galera, eu tô fazendo várias trades de dia ali pra ganhar grana, né? Ó, já tá Pedro, já tá, já tá, já tá... Já tá máquinas Eu vou passar como quem não quer nada aqui Goiar tudo, ó, já tá, já tá maquinado Lajorta PVP Oi Oi Cadê vocês? Acham aqui, atrás de você Aqui, ó Oi Oi Bom dia Tudo bom? Bom dia, e você? A gente trouxe um pouquinho, mas Por quê? Mas vamos colocar, vamos colocar ele aqui dentro, Judy Vai que ele fica assustado de sair correndo Não vai quebrar minha casa, né? Não, ele é fofo. Ah, então se é fofo, ele é bem lindo. Solta ele de um cogumelo. Eu gosto do Pokémon cogumelo. Não é lindo? Eu amei, eu amei, eu amei. Mas ele não ataca? Não, ele é fofinho. Não, ele é fofinho. Ele só fica brincando de andar por aí. Qual que é o nome? É você que vai escolher. Você que vai dar. Jujuba. Ah, eu gostei de Jujuba. Ah, gostei. É uma Jujuba. Aqui a cabeça dele parece uma Jujuba, se parar pra pensar. Aham. É verdade. Ah, Jujuba, fofo. Parece muito. Beleza, então temos o Jujuba aqui. Jujuba, você vai ficar com ele por enquanto então? Tá. Tá bom. A Jujuba vai cuidar dele pra mim enquanto eu não tenho uma casa LG. Uhum. Isso é legal, isso é legal. Ó gente, na real, aproveitando aqui, vocês estão interessados em comprar itens? Depende. Que tipo de itens? Eu tenho três itens pra possíveis vendas. Não sei se vocês interessem em alguns mais. Um, é um item que vai ajudar vocês muito no desenvolvimento do modpack. Acabem, se ele escreve Twitter, né? Vamos combinar que isso, obviamente, ajuda muito no desenvolvimento do modpack. Certo. Netherite. Caraca. Caramba, mas já? Pois é, né? Pois é, né? Então, tô vendendo netherite também, um item bom, né? Aham. E um livrinho mágico que joga até cinco inimigos que estão perto de você pros ares. Então, se você está sendo atacado, por que não, né? Ele precisa de mana, alguma coisa? Como que funciona esse livrinho mágico? Não precisa de nada, é só usar. Só usar e ele acaba ou é infinito? Ele tem 63 de durabilidade, então dá pra usar bastante vezes. É um artefato do Dungeons? Exatamente. E quais são os preços? Eu gostei do livro. Interessante. O livro? Aham. Então, o livro tá 10 conto. 10 conto? Ah, eu compro. Você compra? Tá bom, então manda 10 conto pro pai. Espera aí que eu vou buscar os 10 conto e já volto. Tá bom. E você, quer comprar alguma coisa, gente? Temos aqui, ó. Naderita. Querendo escrever Twitter. Por enquanto não, porque eu ainda não sei direito o que eu faço com esses dois. Ó, com a naderita, você pode fazer ferramentas, evoluir itens. Você falou que você vai mexer com o mecanismo, né? É a ideia. Se eu aprender a usar, sim. Então, ó, a picareta base dele, se eu não me engano, ela usa naderite ou não usa? Não, não usa. Me equivoquei aqui. Não, não, não. Me equivoquei, me equivoquei. Não usa. Porém, o crânio de escrever Twitter dá pra você fazer muitas coisas com ele. Literalmente, muitas coisas. É, acho que por enquanto eu não vou comprar, mas eu vou ficar de olho. Aí se eu precisar, eu venho aqui e compro contigo. Tá, tá bom, tá bom. Mas saiba que sempre estou disposto a fazer negócios. Beleza. LG, olha o que eu tenho. Opa, manda, 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 manda. A gente, eu fui roubado, fui roubado. Não, 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 não. Bota aqui, bota aqui, devolve, devolve. Tá, 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 tá. É vaquinho. Tá, tá. Obrigado. Nossa, ele é muito bonito. Ele é fofo, né? Ó, Elquinho, ele funciona mais, na teoria, pra funcionar com o mob. Eu não cheguei a testar. Caso ele não funcione, você vem que eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Mas na teoria é pra ele funcionar. É só você tá perto do mob, clicar perto, tchum, 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 e é pra funcionar. Tá bom. Será que tem algum mob aqui perto pra gente ver ele funcionando? Vamos ver. Aqui, ó, aqui tem uma aranha. Tá, caiu, tá, caiu. Que legal! Que legal! Que legal! Boa, Leão! Boa! Gostei, gostei! Então você gostou, Quinho? Gostei, gostei, aprovado. Produto de primeira. Nossa, é mó legal, parece que eu tô fazendo mágica, tipo, levanta-te! E o bichinho... Então é mais da hora que eu imaginava. É muito mais legal. Eu achei que só ia jogar eles pra cima e eles iam tomar dano, assim, tipo, não, é mó bonitinho. Pois é, né, pois é. E digo mais, foi um prazer fazer negócio com vocês, pessoal. Digo mesmo, digo mesmo. E cuida bem da Jujuba. É, cuida bem, cuida bem da Jujuba, que eu vou fazer um lugar especial pra ela quando eu tiver uma casinha. Opa! LG! Oi, Natália! Como isso? Por que que isso sempre acontece? E aí, ele é bom demais, cara? Tá bom, tô achando a sua cara, cara. Sei não, Natália. Mas aí, você tá bem? E aí, cara? Tô bem demais, cara. Vim aqui pra finalmente contratar os seus serviços, cara. Ô, louco! O que que você quer? Ó, eu sei cozinhar. Ô, da maneira, já serve tudo já. Então, vamo lá, então. Dezão pro mês inteiro, bora? Tá, dezão pro mês inteiro. Eu posso fazer um copo d'água fervente pra você. Várias, maneiro. Mas enfim, LG, agora a coisa mais séria, velho. É um trabalho que vai ser insano pra você realizar, cara. Ô, louco, ô, louco! O quê, o quê? O que que você quer? Eu preciso que você pegue pra mim um pack de blaze rod. Um pack de blaze rod? Sim. Você acha que consegue? Ah, sim. Dá de boa, mas vai ter pagamento no dinheiro. Com certeza. Então, pra isso... Eu vou te dar... Quentão, quentão, quentão. Ninguém tem isso aqui, LG, pelo amor de Deus, cara. Tá, 350. Não. Ah, tá bom. Valor justo, LG, valor justo. Eu vou te pagar sem zão. Eu não sei quanto vale. Ô, sem zão? Sem zão pra você pegar um pack de blaze rod pra mim. Sem meme mesmo? Sem meme. E eu pago 50 agora e 50 quando eu recebi as blaze rod, beleza? É pegadinha. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Pegadinha? Pegadinha? Ah, não. Tem não, cara. É real, é real. Sem contos, sem zão. De verdade mesmo? De verdade, mano. Tá bom, deixa eu pegar aqui, então. Espera, espera, espera. Não, não, não. Imagina. Eu realmente acreditei, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tá, então. Então eu vou pegar um pack de várias blaze. Eu levo pra você ainda hoje, tá bom? Daí você me dá 50, então. Fechou? Beleza, beleza. Valeu, LG. Tamo junto. E bom, galera. Vamos atrás desse comendo do Mano Knight. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal e bom. Dinheiro é bom no server, né? Aliás, vamos fazer um bagulho da hora. Nesse exato momento, o Mano Knight, ele tá com 18 mil inscritos. Desde que ele entrou na série, ele já ganhou mais ou menos uns 2 mil. Então vamos supor que na hora que esse vídeo vai estar perto de 20 mil. Vamos fazer a boa e vamos chegar em massa lá e comentar. Yo! Vai ser da hora, né? Bora fazer isso? Acho que uma forma boa de agradecer essa encomenda da hora que ele fez pra nós. Enfim, eu preciso me equipar pra ir pra lá. E bom, já que eu vou ter que ir pra lá pegar Blaze. Que pra pegar Blaze eu preciso de um escudo. E eu tenho um escudo. Eu tava pensando. Por que não fazer um escudo do Silent Gear? Ou melhor, em vez de eu fazer um escudo do Silent Gear, por que eu não faço uma espada dele? Se eu não me engano, a Esmeralda tem uma propriedade especial nesse mod. Aliás, pra quem não conhece o mod Silent Gear, ele funciona mais ou menos assim. Eu também sou meio novo com ele. Você tem uns mods, por exemplo, de picareta, pá, graveto, ponta da picareta, espada, etc. E você pode misturar qualquer minério no item. E cada minério tem a sua coisa específica. Seja mais velocidade, mais dano, toque suave, fortuna, etc. E é isso. Eu nunca testei o mod, então eu também não sei. A gente vai ver junto. Mas se eu não me engano, como a Esmeralda é o dinheiro do Minecraft, levando em conta os villagers. Na teoria, é pra ela trazer looting ou fortuna. Então, vamos dar uma olhada. É, pelo que eu tô dando uma lida aqui, não é exatamente isso. Qual material será que faz isso? Vou dar uma olhadinha aqui, pera. Eu tava pensando em fazer alguma espada diferenciada, pra ter looting, mas eu não achei material que faz isso. E eu cogentei fazer um escudo. Porém, eu lembrei que eu tenho resistência ao fogo, como vocês podem olhar aqui. Eu tenho esse fortuna spear aqui. Eu não sei muito bem o que que é, mas tá escrito que os mobs dropam mais loot dele. Então, na teoria, se eu matar um blazer, pode dropar mais itens, né? E é exatamente o que eu preciso. Bom, aqui tem uma wheystone. Então, vamos pra não ser fortuna que a gente conseguiu no vídeo com o Manupu. Se eu não me engano, era por aqui o bagulho de blazes. Bom, tem um ali. Ah, mas tem um blaze boss. Bom, já que tem um blaze boss, eu vou espanar um golem pra me ajudar. Vai lá, golem! Mata eles, golem! Tá, o meu golem deixou ele com 4 de vida. Então, morre. Boa! Ah, ih! Boa, matamos. Ah, tá até aqui de boa, agora que eu tenho esse anelzinho aqui que me vai poder não levar dano de fogo. E olha, tem até um capacete. Tem até um chapéu, na real. Tá, já temos quanto? 20? Ah, tá indo. Com o tempo a gente chega lá. Ó, ganhamos um diamante, uma esmeralda. Estamos ganhando moço de item. Eu acho que o blaze spawna mesmo na luz, levando em conta que é um spawner e que ele é um mob de fogo. Vamos ver. Se não spaw nada, eu quebro essas tochas aqui que eu coloquei. As tochas é boas por causa que, né? É, eu vou tirar essas tochas. Não tá funcionando, não. Ô, louco! Vai, golem! Vai, golem! Boa, golem! Ô, louco! O golem tá me ajudando um montão, na real! E ô, da de eu reparar ele! Ô, louco! Ô, louco! Eu acho que quando o nosso golem mata, acaba não dropando os itens, então eu vou esperar nascer mais blaze e vou deixar o golem morrer. Olha a cabeça do blaze que tá atacando. Olha o capacete dele, que da hora! Uh! Eu dropei alguma coisa. Uh, dropou sim quando ele matou, legal. Mano, nasceu um super boss! Calma lá que aquele ali não sei nem como que eu posso matar. Não! Tá! Boss muito forte! Caraca! Ok, pra voltar lá eu vou precisar de 3 de XP. Como eu consigo 3 de XP rápido? Se bem que o mouse não desaparece, né? Só preciso fazer alguma coisa pra pegar 3 de XP. É tão raro eu morrer que a galera faz até piada. Tá bom, vamos sair daqui e vamos até alguma caverna tentar achar carvão. Com carvão nós pegamos XP, então peraí. Vem cá! Boa! Tá! Temos 3 de XP que eu peguei aqui uns carvãozitos embaixo da base do Apu. E ali atrás vai ter o Waystone. Então no mundo utópico a gente vai recuperar nossos itens. Deixa eu guardar esses carvão aqui na base do Apu que a gente vai precisar deles depois. Daí depois eu pego. E a Waystone tá ali. Tomara que não aconteça nada com nossos itens, né? Nossa, a primeira tem um de durabilidade certinho. É o perfeito pra pegar nossos itens. Tá, não queimou nada, tá bom? Vem pra cá, vem pra cá. Pronto! Estamos inteiros novamente. Foi a minha primeira morte no servidor. E o bicho boss continua ali. Quer saber? Golem atacar! Mata ele, Golem! Meu Deus! Como posso matar ele? Bom, eu tenho esse item aqui que ele me dá duas poções e ele me deu uma de força. Se na teoria eu sumonar o Golem, ir pra lá com força, ativar os poderes e usar esse aqui que dá fraqueza nele, eu tenho uma chance. Tá. Tá quase lá. Um hit! O que? Ele se curou! Ah, cara, não dá. Tá, chega, chega. Esse bicho não morre. Chega, chega, chega. Vamos embora daqui. Já pegamos um montão. Já deu o suficiente. Deixa ele pra lá. Um dia quando nós for mais forte, nós derrotamos ele. Porque, meu Deus, mano. Esse bicho foi top 10 coisas difíceis. Eu quero bater ele aí no dia. Enfim, faltou duas. Tá bem. Mil Milhão de Anos Depois. Prontinho. Pegamos mais duas. Agora temos um pack, finalmente. Night! Vamos lá pegar nossa bufunfa, que esse aqui deu trabalho. Mas, valeu a pena. Tenho até que somar quanta grana eu tenho aqui depois dessa. E, bom, depois de toda essa trabalheira, finalmente podemos entregar o item lá pro Mando Night. Então, vamos até ele lá. Eu quero bufunfa, galera. Quero nadar na grana. Bó. Bó lá, ficar ricão. Cadê ele aqui? Deixa eu ver. Alô! Natália! Peguei. Oi, 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 oi. Natália! Natália! Oi, ele já tá aqui já, cara. É que é legal bater na porta dos outros. É muito bom. Imagina se a gente tivesse campainha aqui, cara. Nossa senhora. Eu sou um maníaco da campainha, cara. Na moral. Top 10 sonhos. Top 10 sonhos. Não, ô, é o seguinte. Eu fui lá no Nether, me enfrentei um boss, que ele era imortal. Literalmente, ele era imortal. Eu não consegui matar ele. Eu morri uma vez. Tive que pegar XP pra voltar pra lá. Matei um montão de blazes, espalnei um golem prêmio de Delphys, tudo o que precisava. E tá aqui, as 16 varas do blaze que você havia pedido. Tá, ok. E o resto? Tá, aqui. Tá, a outra metade? Aqui. Certo, certo, certo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouco. Ah, meu Deus. Tá bom. Pega, 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 pega. Tá com fome, né? Não quer receber um seisão não, cara? Então tudo bem. Verdade de pagamento, né? Não, não. Qual foi? Qual foi? Me paga. Vou roubar tua casa. Vou pegar tua casa, vou vender pro governo. Não tem nada de burro. Deixa eu ver aqui sua casa. Não fala sobre essas coisas, cara. Por que tua casa liguei um bigode, nariz e um aparelho e dentes de ouro? A resposta é uma só, cara. Cientista, maluco. Pedro, cara. Ele. Ele mesmo. O YouTube é louco, né? Um aparelho aqui, porque alguém, se eu bota fé, que ele tava aqui meio... Como é que foi ela quando alguém perdeu dente? Eu esqueci. Banguela. Banguela, alguém foi, ele foi e colocou aqui um dente de ouro, colocou um aparelho e por algum motivo ele fez um bigode e esse nariz aqui na minha casa, drip. E... É. É, são bigodes, atacam novamente, né? Da hora, da hora. Ô, peraí, meu dinheiro. Quê? Seu quê? Dinheiro bufunfa. Notinha... Acho que é de ocelote. De ocelote? Tá, tá. Ok. Essa aqui? Opa, sim, mas essa aqui tem que mandar mais quatro dela. Essa aqui? É, mais uma. Essa. Mais uma. Você disse só mais uma, no caso. Não, era mais uma antes de você dropar mais uma, entendeu? Essa aqui? Agora a última mais uma. Essa. Não, não, não. Então mais uma de novo. Pelo amor de Deus, tá vambora, velho. Meu Deus, você conseguiu isso aqui muito rápido, brother. Como é que foi isso? Além de você ter morrido, né? Então, é que eu já tinha uma wheystone, uma obelisco desse daqui, certinho numa fortaleza do Nether. Eu só tive que ir pra lá e morrer. Várias vezes. Uma, uma. Valeu pra caramba, cara. Agora eu posso gastar esse dinheiro numa coisa útil. Tipo? Ah, sei lá. Tudo que aparecer eu vou comprar, pra ser sincero. Eu quero comprar qualquer porque aparecer eu tô comprando. Aliás, eu não sei se tu tem, mas tu tem algum item pra vender legal? Cara, tem uma parada aqui que eu acho que você vai gostar, cara. Já viu isso aqui? Cara, tu virou um besouro. É, pois é, mas eu não tenho muito escolha com isso. Fica, fica de lado. Oh, virou um besouro 3D. Esse aqui é o de visão noturna? Esse night vision, mano. Oh, oh, que visão da Nathalie. Então, deixa eu ver. Então, cara, isso aqui é muito bom, porque eu gosto, eu vi que você gosta de explorar bastante e tal, tipo, caverna e tal, as coisas escuras. Aí, velho. Night vision. E a visão aí pra você desse mundo maravilhoso e bonito, cara. Cara, deixa eu fazer o teste aqui. Ele pega no meu olho, tá com defeito. Tem certeza? Tem dois pixels do meu olho ali embaixo, ó. Mas tá maneiro, pô, estilo. Você vê só pela metade, tá maneiro. Aqui, ó. Opa, tá pegando, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Oh, peraí, peraí, peraí. Quanto tu quer nesse item? Vintão. Vintão nesse item. Vintão? Vintão. Ah, não, não. Vintão eu pago. Pago de boas, Vintão. Peraí. Dois, três, quatro, cinco, seis. Você não vai fazer isso vinte vezes, né? Sete, oito, nove. Ele vai fazer isso vinte vezes. Dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove. Dezenove, vinte e vinte e um. Vinte. O vinte e um não tem, não tem. Oi, LG. Oi. Já que você tá aí com muita burbuva que você acabou de ganhar de mim. Hum, 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 hum. O que você acha disso aqui? Mas tem, eu tenho. E esse aqui ninguém nunca vai usar num. Esse é inútil, esse é inútil. Não consegue a gente tentar, cara. É empreendedorismo aqui. Eu tô pobre já, cara. Só tinha prejuízo até agora, mano. Ah, tu que pode ganhar dinheiro? Vou dar um jeito, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Ó, se por acaso tiver aquela espadinha dupla lá do Dungeons Gear, aquela fengs off alguma coisa pra vender alguma hora, você me avisa. Mas eu tô ligado que você gosta, então talvez você não vai vender, né? Não, a gente negocia isso depois. Vou tentar conseguir mais uma pra você, beleza? Fechou, então. Foi um grande prazer fazer negócio com você, Natália. Tamo junto. Valeu, LG. Tamo junto. Então, galera, finalmente conseguimos aqui. Tamo, tamo bem, tamo zen. Deixa eu fazer um bagulho aqui, rapidão. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, não tem mais nenhuma notinha, né? Dá de eu juntar o dinheiro? Tá. Tá, temos seis notas de cem e duas de vinte. Então, galera, a gente começou o servidor com quentão e temos seiscentos e quarenta. Significa que tá na hora da gente torrar o dinheiro. Por quê? Só ficar vendendo aí não tem graça. Eu quero comprar, vender, eu quero fazer tudo que é da hora. Mas, a gente vai ficar pra outro episódio, porque o vídeo de hoje já acabou. Então, se você gostou desse vídeo top aqui de Dripcraft, deixa o gostei, se inscreve no canal e comenta qual foi a sua parte favorita. Dependendo do que vocês comentarem, eu consigo saber o que vocês estão curtindo ou não na série e posso fazer mais, quem sabe, até mais vídeos por dia. Então, é isso. Muito obrigado por tudo. E é isso. É nóis. Falou. Tchau, tchau.